A filhinha do cantor Fabiano, da dupla César Menotti Fabiano, emocionou o papai no festival, é isso por quê? Gente, ela chamou a atenção, a menina soltou a voz no festival Brasil, cantou música da Maria de Mendonça, até o próprio irmão da Maria. Ela cantou! É, e ele ainda elogiou ela, dizendo que tava muito linda, gente. Olha que lindinha essa menina, gente. Pra ter talento também. Então veja este vídeo da Júlia Menotti, de 8 anos, e me diz o que você acha. Olha que linda, que linda. A Júlia é filha do cantor Fabiano. Que faz pela vontade quem gosta de mim. Ah, esse é o vídeo. É, tem o áudio dela cantando. Na última última semana, diante de 40 mil pessoas, a garota deu um show de carisma e mostrou intimidade com a plateia. Ela interpretou Marília Mendonça, de quem sempre foi fã. Nas redes sociais, Fabiano escreveu... É, querida. Ela contou todo mundo menos você da Marília. É uma nova geração de cantoras que estão vindo. Ai, que delícia, né? Que espetacular. É tão bom ver uma criança brilhar, né? Eu gosto dela, eu gosto do filho do Bruno, do Bruno Marrone, que é aquele... Por ti, joli, por ti, joli. Zé Felipe, acabou o tempo. Esqueceu de falar que você gosta da melody. Você sabe que amanhã a senhora vai ser a melody, né? Como assim? É, eu vou ser ela na castela. Não estou sabendo não. Não está escrito no meu crachá isso. Está no contrato. Eu até trouxe o contrato para explicar para a senhora que a senhora precisa... O que é cláusula? Cláusula é quando a gente assina sem ler. São os pormenores. Não cláusele nada sem ler. Tá bom? E esse foi o quadro A Hora do Venenoso. Tchau, Pedrinho. Tapando a quadrada. Tchau, Pedrinho. Tchau, tchau.